Train up, train up! Uh! Bells designer! Who you at? E we? E we? E we? É pra acabar com essa boa, shwee É pra acabar com essa boa, shwee É pra acabar com essa boa, shwee Nesse game na indústria Eu tô a deixar rapers confusos Passa a vida, enrola rapers Desenrola o tipo parafuso É pra acabar com essa boa É pra acabar com essa boa É pra acabar com essa boa Nesse game na indústria Eu tô a deixar rapers confusos Passa a vida, enrola rapers Desenrola o tipo parafuso É pra ter kiss 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 Só bem quero um kiss 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 Só que eu não dó 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 Porque eu nunca quis, quis, quis Vim pra acabar com os abusos Quando chego tudo para e para o fuso Deixa o wish confuso Com esse flow que uso E quanto que usas tá fora do uso Ah! Mas eu já não tô a entender Todo mundo é rico Ninguém tá a sofrer Eu tô a não morrar, sou merreiras Por quê? Eu vim como fogo game Eu vou aquecer o fogo acender Já não faço rap porque eu vou ser docência Rap dessa nova escola tá a passar experiência Mas não escreva vindo rap Rap é minha essência Eu preciso de um guarda costa Pras costas Rera não me encosta Eu tô a levar grupo nas costas Sempre a levar ovo Eu tô com o aviário Esqueço a nova escola Eu sou universitário Reiras levam finta IC Outro nível De repente eu tô black Ainda queimo fusível Os danos que eu causo é visível Tá bombado aos tempos Ainda é imprevisível Eu tô nesse no comando Nesse jogo eu jogo Eu tô com o video árbitro E tu fora jogo Eu tô na outra liga Mano então se liga Niggas levam bico Blacks são pros desligos Mas eu sou criativo Porque eu sou precreativo Mato sujeito impassivo Niggas todos tão atremer Mas eu sou tipo é difícil Me levar é bem difícil Procurar alguém melhor do que Porque aqui ninguém tá velho Já disse que eu não quero fama Quero orgulhar minha mama Mano evitem fazer drama Quero paca passar massa Designando os beats desliza Não tenta a toca analisa Então analisa Vejo tantos quadros que a Mona Lisa Quando eu tô na área Golu na baliza Dou tanto cabelo Eu não gosto é dos Frieza Relativamente à mentalidade do angolano Nós somos um povo muito pra trás Não conseguimos ver o sucesso dos outros É pra acabar a coisa boa Nesse game não é intruso Eu tá deixando raps confuso Passa vida enruela rappers Desenrola o tipo parafuso É pra acabar a coisa boa Nesse game não é intruso É pra acabar a coisa boa Nesse game não é intruso Eu tá deixando rappers confuso Passa vida enruela rappers Desenrola o tipo parafuso E aí É pra cá pra coisa puxa Nesse game não é intruso Tô pra deixar rappers confuso Passa a vida enrolar rappers Desenrola tipo um parafuso É pra cá pra coisa puxa Nesse game não é intruso Tô pra deixar rappers confuso Passa a vida enrolar rappers Desenrola tipo um parafuso Tchau, tchau, tchau.